Ó Deus, por que nos rejeitas para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te da tua congregação, que adquiriste o teste de equidade, que remiste para ser a tribo da tua herança. Lembra-te do monte Sião, no qual tens habitado. Dirija os teus passos para as perpétuas ruínas. Tudo quanto de mal tem feito o inimigo no santuário? Os teus adversários bramam no lugar das assembleias, e alteiam os teus próprios símbolos, parecem-se como os que brandem machado no espesso da floresta. E agora, a todos esses lavores de entade quebram também com machados e martelos. Deitam fogo ao teu santuário, profano arrasando-o até o chão, a morada do teu nome. Disseram no coração, acabemos com eles de uma vez. Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Já não vemos os nossos símbolos, já não há profeta, nem entre nós quem saiba até quando. Ó Deus, até quando o adversário nos afrontará? Acaso blasfemará o inimigo insensamente o teu nome? Por que retraias a mão, sim, a tua destra, e a conservas no teu seio? Ora, Deus, meu rei, é desde a antiguidade. Ele é quem opera, feitos salvadores, no meio da terra. Tu, com teu poder, dividiste o mar, esmagaste sobre as águas a cabeça dos monstros marinhos. Tu espedaçastes as cabeças do crocodilo, e adestes por alimento as alimares do deserto. Tu abriste fontes e ribeiros, secastes rios caudelosos. Teu é o dia, tua também a noite. A luz e o sol, tu o formastes. Fixastes os confins da terra. Verão e inverno, tu o fizeste. Lembra-te disto. O inimigo tem ultrajado ao Senhor, e um povo insensato tem blasfemado o teu nome. Não entregues a rapina à vida de tua rola, nem te esqueças perpetuamente da vida dos teus aflitos. Considera a tua aliança, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de violência. Não fique envergonhado ou oprimido. Louvem o teu nome, o aflito e o necessitado. Levanta-te, ó Deus. Pleiteie a tua própria causa. Lembra-te de como o ímpio te afronta todos os dias. Não te esqueças da gritaria dos teus inimigos, do sempre crescente tumulto dos teus adversários.